Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum de 9 e 12. Eu vou apresentar duas maneiras de determinar o menor múltiplo comum de 9 e 12. A primeira maneira geralmente é mais fácil se os números forem pequenos. Que maneira é essa professor? É a seguinte, listar os múltiplos de cada um dos números e depois a gente determina o menor múltiplo comum. Então como é que a gente vai fazer isso professor? Eu vou listar os múltiplos do número 9, eu vou listar os múltiplos do número 12. Professor, mas são infinitos múltiplos de 9, são infinitos múltiplos de 12. Uma hora ou outra, eu garanto para você, a gente encontra o menor múltiplo comum. Como que a gente vai fazer? Bom, vamos listar alguns múltiplos do 9 aqui. Uma vez 9 é 9, a gente sempre começa do próprio número. Uma vez 9 é 9. 2 vezes 9, 9 a mais dá 18. 3 vezes 9 dá 27. 4 vezes 9 dá 36. Depois vem quanto em 5 vezes 9 dá 45. Vamos ver se essa quantidade aqui já é suficiente. Como assim professor? Vamos ver se quando a gente listar aqui os múltiplos do 12, a gente já encontra o menor múltiplo comum. Vamos ver. Uma vez 12 é 12. 2 vezes 12 é 24. 3 vezes 12, 12 a mais, 36. Se eu colocar 12 a mais, 48. E se eu colocar 12 a mais, quanto que dá? Dá 60. Então, 60 é 1, 2, 3, 4, 5 vezes 12 que dá 60, né? Professor, mas nem precisava fazer até o 60. Por quê? Ah, porque eu já tinha visto que o menor múltiplo comum vai ser sabe quem? O 36 é mesmo, né? O 36 é o menor número que está presente nas duas listas ao mesmo tempo. Ele é o menor múltiplo comum. O 36 é o múltiplo de 9. O 36 é 1, 2, 3, 4 vezes 9, né? E o 36 é o múltiplo de 12. 1, 2, 3. O 36 é 3 vezes 12, né? Muito bem. Então, a gente já pode afirmar que o MMC de 9 e 12, quanto que dá, hein? Dá 36. Bom, você percebe que fazer dessa maneira, se os números forem pequenos, pode ser fácil. Mas e se os números forem grandes? Vai ficando mais difícil, né? Você vai ter que listar um monte de múltiplos de um e do outro, né? Então, para evitar ter que listar um monte de múltiplos, para depois olhar qual que é o menor em comum, a gente também pode fazer o algoritmo. Professor, como é o algoritmo? Eu vou explicar para você. A gente coloca aqui os dois números separados por vírgula. O 9 e o 12, tá? Gente, isso aqui não é o número decimal 9,12, não, tá? Isso é o 9 separado por uma vírgula aqui do 12, tá bom? O que é que a gente faz em seguida? A gente coloca um tracinho assim, vertical, tá certo? Nessa posição. E vai fazer a fatoração simultânea. Como é que é isso, professor? Eu explico. Algum desses números aqui, ó, é divisível por 2? 2 é o primeiro número primo, né? A gente vai testar a divisibilidade desses dois números pelos números primos. 2, 3, 5, por aí vai. Então, o 9 não é divisível por 2. Então, a gente repete. Agora, o 12 é divisível. O 12 é 2 vezes quanto? 2 vezes 6, professor. Muito bem. Então, a gente coloca o 6 aqui. A gente testa. Algum deles ainda dá por 2? Dá, o 6 dá. Como o 9 não é divisível por 2, apenas nós repetimos. Agora, o 6 dá por 2. O 6 é 2 vezes 3. Pronto. Agora, nenhum desses dois dá por 2. Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Os dois vão dar por 3, ó. O 9 por 3 é 3. Como assim, professor? O 9 é 3 vezes 3. E o 3 por 3 é 1. Está quase terminando. Já apareceu o primeiro 1, né? Bom, agora aqui, ó, temos 3 e 1. O 3 aqui, ó, só vai ser divisível pelo próprio 3. O 3 é 3 vezes quanto? O 3 é 3 vezes 1. Como o 1 não é divisível por 3, a gente só repete. Como no pé de cada coluninha aqui da esquerda temos o número 1, então acabou essa parte. O que a gente faz agora? Agora, a gente apenas multiplica esses números aqui, ó, da coluna da direita. Vamos lá. 2 vezes 2, 4, professor. Guarda o 4 na memória, hein? 4 vezes 3, 12. Guarda o 12 na memória. 12 vezes 3, 36. Ah, professor, olha só. Deu o mesmo resultado, né? Engraçado. Rapaz, engraçado era assim no 10. Porque o algoritmo para fazer a mesma coisa tem que dar o mesmo resultado, né? É um algoritmo para determinar o menor múltiplo comum. A gente pode determinar de duas formas, né? A gente pode listar os múltiplos de um e do outro número e ver qual é o menor que se repete. A gente pode utilizar o algoritmo aqui da fatoração simultânea também. Bem, então qual que é o menor múltiplo comum de 9 e 12? O menor múltiplo comum de 9 e 12 é o número 36. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein? Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Deixem aí também um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!